O Presidente da República, João Lourenço, recebeu nesta segunda-feira uma carta do homólogo moçambicano, Filipe News, que versa sobre o reforço de cooperação entre os dois países. A missiva foi entregue pelo Ministro do Interior, moçambicano, Amada Miquedade, na qualidade de enviado especial do Presidente Filipe News, em audiência concedida pelo Chefe de Estado angolano. Em declarações à imprensa, Amada Miquedade disse que a sua vinda a Angola se enquadra no reforço da solidariedade e fraternidade entre os povos dos dois países. No âmbito da solidariedade e fraternidade entre os povos de Angola e o povo de Moçambique, decidimos fazer uma visita onde, mais uma vez, reiteramos o nosso desejo de cooperação mútua entre Moçambique e Angola. Afirmou que as relações entre Angola e Moçambique são bastante boas e que o seu país propõe o reforço de cooperação entre as forças de defesa e segurança para a troca de informações, admitindo à possibilidade de uma delegação angolana se deslocar a Moçambique nos próximos dias. Bastante boas. Nós vemos, quer a nível das lideranças, assim como a nível dos oficiais, dizer que eu sou Ministro do Interior e na relação que nós temos com as autoridades angolanas neste ramo e não só, a nível das forças de defesa e segurança, há uma cooperação significativa. Daqui a um mês, uma delegação de Angola vai Moçambique. Informou que a situação na província do Cabo Delgado é preocupante por se estar perante indivíduos sem rosto, não identificados e que matam inocentemente sem propósito aparente, esquadrejando as vítimas, incendiando aldeias e atacando centros de saúde e outras instituições. A situação em Cabo Delgado é preocupante e digo isto porquê? Porque estamos perante indivíduos sem rosto. Não se identificam, não sabemos qual é o propósito que os faz massacrar, mas não existe qualquer propósito que leve a que indivíduos matem pessoas inocentes, homens, velhos, crianças, esquartejem essas mesmas vítimas, incendeiam as aldeias, atacam centros de saúde, assim como outras instituições públicas a nível dos distritos de Cabo Delgado. A má demiquidade nega que a situação já provocou mais de 350 mortos e milhares de deslocados. Esteja fora do controle, apenas que os grupos armados atuam com meios sofisticados. Admitiu a possibilidade do envolvimento de indivíduos de outras nacionalidades com financiamento externo para as ações de instabilidade. O presidente moçambicano apelou neste mês, no encontro com o Corpo Diplomático por ocasião do Ano Novo, aos parceiros internacionais para concretizarem os apoios que têm prometido para pôr fim da violência armada no centro e norte do país. Felipe Nunes denunciou na ocasião o envolvimento de estrangeiros no conflito e alertou-o para o risco de alargamento dos ataques a outros países da África Austral.